E as visitas aos presídios do Amazonas para as festas de fim de ano vão ser dos dias 23 e 24, 30 e 31 de dezembro. Já para os feriados de 25 de dezembro, Natal e 1º de janeiro, Ano Novo, a entrada de familiares não será liberada. A Secretaria de Administração Penitenciária, SEAP, informou que a definição dos dias foi baseada no calendário dos fins de semana e segue o horário normal de 7 da manhã às 4 da tarde. As visitas foram confirmadas um ano depois do massacre nas penitenciárias de Manaus e deixou mais de 60 presos mortos. E o ex-secretário da Fazenda, Afonso Lobo, se apresentou nesta quinta à Polícia Federal. Ele é um dos presos na Operação Custo Político e quem tem mais os detalhes para a gente é o repórter Fred Rocha. Afonso Lobo é outro ex-secretário preso pela Polícia Federal. Ele era da pasta da Fazenda no governo de José Mello. O mandado de prisão contra ele tinha sido expedido na segunda fase da Operação Maus Caminhos, classificada como Custo Político. Antes de se entregar na sede da PF aqui em Manaus, Afonso Lobo estava em Humaitá. Ele já foi encaminhado para o centro de recebimento e triagem. Antes dele já tinham sido presos também os ex-secretários de saúde Pedro Elias, Wilson Alecrim, o ex-subcomandante da Polícia Militar Haroldo Pinheiro, Raul Zaidan, ex-chefe da Casa Civil e Evandro Mello, irmão do governador José Mello e ex-secretário de administração do Amazonas. Esses aí já estão presos no Centro de Detenção Provisória Masculina, na BR-174, e estão em uma ala separada dos demais detentos. O grupo é responsável por desviar 20 milhões de reais. A Operação Maus Caminhos foi deflagrada em 2016. Investiga o desvio de verba pública federal destinada ao Instituto Novos Caminhos, instituição qualificada como organização social responsável por cinco unidades de saúde daqui do Estado. O líder da organização criminosa é o médico Mohamed Mustafa, que também já está preso. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. E quase 14 toneladas de drogas foram apreendidas este ano no Amazonas. O prejuízo ao narcotráfico, segundo a Secretaria de Segurança Pública, foi de mais de 130 milhões de reais. No aeroporto internacional Eduardo Gomes ou em embarcações nos rios do Amazonas, foram muitas as apreensões em 2017. No último domingo, por exemplo, a polícia apreendeu mais de 200 quilos de pasta base de cocaína escondidos dentro de botijões de gás. O entorpecente veio da Colômbia e abasteceria o mercado do tráfico em Manaus neste fim de ano. A logística é extremamente complicada, porque 99% da droga que entra na cidade, ela vem por rio. E pelo rio tem diversos furos paranais, muitas formas de burlar. Nossa fronteira, ela é muito grande. Isso facilita, favorece aos traficantes que vêm descendo essa droga por água, seja por lancha, embarcações de recreio. Em 2015, foram 11 toneladas de drogas apreendidas. Em 2016, foram 10 mil quilos de entorpecentes tirados das mãos dos traficantes. Mas o prejuízo maior foi este ano, com uma apreensão recorde. Esse ano, 13 toneladas e 600 quilos de drogas foram apreendidas pelo sistema de segurança pública aqui do Amazonas. A maioria, maconha do tipo skunk e também cocaína. E isso, segundo a polícia, representou um prejuízo de mais de 130 milhões de reais aos narcotraficantes. Toda essa droga, quando ela sai de circulação, ela desarticula o braço armado do crime em Manaus. E aí, nós estamos fazendo isso constantemente. É uma política de governo para proteger o cidadão de todas essas mazelas. Nós começamos pela prevenção, tirando essa droga de circulação. Oito toneladas apreendidas só nos últimos quatro meses foram incineradas hoje de manhã pela polícia. Do total, quatro toneladas e meia eram de maconha e o restante de cocaína. Mas o desafio para reprimir o tráfico e o narcotráfico ainda é grande. Nós temos uma dificuldade muito grande no Amazonas para cuidar de toda a nossa fronteira. A fronteira é quilométrica, milhares de quilômetros, especialmente na floresta, o que dificulta ainda mais. Então, a gente recorre à nossa técnica de fiscalizar permanentemente as estradas do Amazonas, que são os seus rios. Em instantes, tomam a posse no Tribunal de Contas do Estado a primeira presidente mulher do órgão. E ainda você vai ver que Manaus tem surto de conjuntivite nessa época do Anos Detalhe Já Já. Transcrição e Legendas Pedro Negri